Estamos aqui de volta no Lovely Pingo. Hoje vamos fazer uma receita que é para adulto, criança, gente de todas as idades, porque é saborosíssima. Tudo bom, Pingo? Aí? Oi, pessoal! Estamos aqui de volta e hoje a receita é maravilhosa. Vamos fazer numa taça de sorvete. Vamos caramelizar a taça com brigadeiro e doce de leite na lateral por fora e também por dentro. E vamos bater no liquidificador sorvete de creme com ovo maltine, vamos colocar doce de leite, vamos colocar brigadeiro e depois vamos melar nossa taça no biscoito balduco, todo quebradinho, por vergalozinho. Gente, vamos começar a decorar nossas taças. Então aqui ó, eu vou usar o nosso brigadeiro e vamos começar a decorar a taça por fora. Vamos fazer um anel do nosso brigadeiro na taça, tá bom? Então vamos começar espalhando com muito cuidado para ficar bem bonito. E vamos decorando, vai ficar belo. Além de tudo, muito saboroso. Vamos continuar o nosso trabalho aqui. Olha que bonito que tá ficando, gente. Fica super gostoso, brigadeiro na taça. Vocês vão ver o resultado final, como é maravilhoso. Então depois que a gente começa e já termina essa parte da parte de fora da nossa taça, nós vamos também colocar um brigadeiro por dentro, tá bom? Vamos também colocar na bordinha por dentro, porque o milkshake quando bater aqui, ele começa a dissolver e o brigadeiro começa também a descer em nossa receita. Olha como ficou bonito do brigadeiro. Agora vamos ao doce de leite. Agora o nosso doce de leite, vamos também decorar a nossa taça. Esse aqui eu vou começar por dentro, só para vocês também terem uma ideia de como fica na taça por dentro. Vamos começar a colocar o doce de leite aqui. Fica super gostoso. Vamos espalhando, para pegar toda a lateral aqui da nossa taça. Veja como fica bonito e está só por dentro, por enquanto. Agora vamos fazer o processo por fora da taça. Vamos repetir o mesmo que fizemos no brigadeiro. É um anelzinho, você pode fazer mais largo se você quiser. Mas eu prefiro fazer assim, porque quando eu colocar o milkshake, a gente vê ele nessa parte transparente da taça também. E aí você vê sua receita de todos os ângulos. Vou colocando uma camadinha aqui um pouco grossa. Porque a nossa intenção depois é passar a colher de fora para dentro. Para poder tomarmos o nosso milkshake também de canudo. Mas vamos usar a colher também, para pegar toda essa guloseima aqui de fora, que é maravilhoso. Olha só que espetáculo que ficou, gente. Então agora vamos à segunda parte da nossa receita. Olha aqui pessoal, vou começar a melar o nosso doce de leite no biscoito balduco que eu peguei. Em pedacinhos bem pequenininhos, eu triturei ele com a mão mesmo, para fazer a cobertura desse anel. Tá bom? Você pode ajudar com a mão também, se você quiser. Para preencher toda a lateral da sua taça. Vai ficar belíssimo. Gente, olha a maravilha que ficaram nossas taças meladas por dentro e por fora. De doce de leite e brigadeiro para colocarmos agora o nosso milkshake. Isso aqui está belíssimo. E vamos à segunda etapa, que é bater o sorvete no liquidificador. Pessoal, eu coloquei aqui no liquidificador sorvete de creme. Coloquei uma quantidade razoável para poder bater e encher a minha taça. Então, vocês façam aí uma medida que vocês acham que vai caber na sua taça. Isso aqui é a minha receita de creme de café que eu fiz em algum vídeo anterior. Vocês podem procurar receita de café com sabor de cafeteria. Esse é um creme de café que eu guardo no meu congelador, dura até 3 meses. Então, nesse meu, que eu vou adicionar aqui, nesse sabor de doce de leite. Eu vou colocar o sorvete e vou colocar uma colher de creme de café. Uma colher e meia. Vai ficar bem gostoso. E vou adicionar um pouquinho de leite, mas muito pouco, gente. Só para ficar na textura de milkshake. E vamos bater e ver a consistência. Gente, olha aqui. Vamos colocar o nosso milkshake batido. Sorvete de creme. Uma colher de sopa e meia do nosso creme de café. Está pronto o nosso milkshake para o copo de doce de leite. Essa foi a combinação que eu achei que ficou perfeita. Vamos ao segundo vídeo. Gente, para essa segunda receita, vamos usar o mesmo sorvete de creme. Creme de baunilha, sorvete de baunilha, como vocês queiram. E aqui eu vou adicionar duas colheres de sopa de ovo maltine. Pense na beleza que vai se transformar essa receita. E também vamos adicionar um pouquinho de nada de leite. Só para batermos e chegarmos na consistência que a gente quer. Que é o nosso milkshake. Agora vamos bater. Olha só, gente. Agora vamos à nossa segunda receita. Que é o creme de baunilha. Com ovo maltine batido. Vem-se uma delícia. Olha as nossas maravilhas. Nosso sorvete, milkshake. Com o doce de leite. E aqui com o brigadeiro. Estão belíssimos. As receitas são maravilhosas. E eu queria muito agradecer a vocês. Por estarmos juntos mais uma vez no Lovely Pingo. Muito obrigada. Quem não estiver inscrito, gente. Se inscreve. Porque as receitas é para vocês fazerem suas casas. E ter coisas diferentes. E agora eu vou à pior parte desse vídeo. Isso é uma brincadeira. Ou seja, eu vou à melhor parte. Eu vou provar nossas receitas. Hum. Esse é o meu favorito. Porque eu sou louca por café. Vamos ao de brigadeiro. Muito bom. Gente, olha só porque a gente tem essa taça maravilhosa coberta por fora. Porque aqui, ó. Vamos no nosso anelzinho de doce de leite. Ou seja, o de brigadeiro. E aí pegamos o nosso milkshake. E aí vamos curtir lentamente para saborear essa receita. Hum. Muito bom. Porque você come doce de leite. Sente um biscoitinho. Ainda curta sua receita. Que é o milkshake. Agora eu vou atirar um de chocolate. Que é o nosso brigadeiro. Você pode fazer qualquer brigadeiro que você gostar. Pode ser até um brigadeiro branco. Que também vai ficar muito saboroso. E olha que maravilha. Vamos ao sorvete. E vamos provar essa delícia. Muito bom. Um espetáculo. Realmente adorei. É impossível parar. Muito gostoso. Gente, muito obrigada. Olha que maravilha. Que ficaram nossas receitas. Milkshake numa taça. Toda decorada com brigadeiro e doce de leite. Não tem segredo. E é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.